Olá pessoal, boa tarde, hoje terça-feira, data no caderno, e hoje a professora vai fazer o encerramento do segundo trimestre do Aprova Brasil. Eu achava que ia ser diferente, que a gente já ia estar voltando e a gente estaria fazendo como uma provinha mesmo na escola, porém não né gente, o momento ainda não está propício para isso. Então eu vou fazer como uma atividade mesmo e encerrar o segundo BMS do Aprova. Localiza as últimas páginas que vocês têm ainda, páginas 52, 53, 54, 55, 56 e 57. Vamos lá? Então fala assim, cadê as sacolinhas? Então ela falava assim, leia a história em quadrinhos e responda as questões de 1, 2, 3 ou 4. Para vocês, ó, lições dos 6 a 10 é um resumo delas, tá? E as sacolinhas para eu colocar as compras? Sinto muito mais a que nós informecemos sacolas plásticas. Que absurdo! Onde já se viu isso? É que nós participamos da campanha em favor do meio ambiente. Mãe, a moça tem razão. As sacolas plásticas agredem a natureza, porque levam muitos anos para se decompor. E as indústrias que fabricam poluindo o ar? Poxa, eu não tinha pensado nisso. Então um alerta, né, sobre o uso das sacolinhas plásticas. A gente deve muito é reutilizar. A gente coloca assim, no lichinho do banheiro, no lichinho da cozinha, para reutilizar essas sacolinhas plásticas. O que não pode é ir parar nas águas dos rios e mares, nada. Vamos lá comigo? No segundo quadrinho, a fala e a expressão da mãe indicam que ela desaprova o uso de sacolinhas de plástico? Revelam que ela está cansada de esperar pelas sacolinhas? Mostram que ela acha que o filho deve ajudá-la? Então, indicam que ela está indignada por não haver sacolinhas plásticas? No segundo quadrinho, sim. Olha aqui, ó. Ela está indignada. Achou um absurdo. Então, essa daqui, ó. É a letra D de dato. Anota aí. No último quadrinho, a mãe está indignada com a falta de sacolinhas, zangada com o filho, pedindo para o filho puxar as sacolinhas, ou surpresa com a informação dada pelo filho? Ela está surpresa, que ela fala, puxa, não tinha pensado nisso. Então, surpresa com a informação, também dê de dato. O que indicam as reticências no balões de fala do menino? Que a fala expressa ironia? Que o menino não sabe o que dizer? Que a fala começa em um balão e termina no outro? E que o menino parou de falar, não? Que a fala começa em um balão e termina no outro. Aqui, ó. Tá vendo? Começa aqui, termina aqui. Então, a letra C. Quatro. A história em quadrinhos faz uma crítica ao uso da sacola plástica. Por que isso? Provoca desmatamento? Causa poluição? Gera violência? Ou mostra que ela se decompõe? Causa poluição. Letra B de bola. Página cinquenta e quatro. Vem um texto de conto de assombração. A ponte mal assombrada. Em Anjo, havia uma ponte que todos diziam ser mal assombrada. Certa vez, um jovem viajante teve que se esconder debaixo dela para proteger-se de uma tempestade. Ao avistá-lo de cima da ponte, outro viajante cismou que o pobre jovem era um fantasma. Fechou o guarda-chuva e o utilizou como se fosse um lança para afastá-lo. Durante a luta, o jovem foi atirado às águas do rio, mas como não nadava muito bem, Desculpa, mas como nadava muito bem, conseguiu salvar-se. Depois, o jovem saiu correndo assustado pela estrada até encontrar uma casa de luzes acesas. Desesperado, bateu a porta e, quando os moradores o acolheram, disse Fui atacado por um estranho fantasma de guarda-chuva que queria me matar. Quase morri, mas, infelizmente, consegui escapar. Eu também vi um fantasma hoje, escondido debaixo da ponte. De repente, o jovem e o dono da casa se entreolharam, reconheceram-se e as gargalhadas perceberam como tinham sido loucos, né? Deu pra vocês entenderem a historinha? Então, vamos lá interpretar. Ao final da história, o jovem viajante e o dono da casa começaram a rir por quê? Estavam vivos após terem lutado com o fantasma? Ah, não. Acharam que era bobagem acreditar em fantasma? Também não. Lembraram que eram loucos? Ou perceberam que eram eles que estavam na ponte? Perceberam que eram eles que estavam na ponte. Aí, vamos pra página 55. Tá travando aqui, peraí. Página 55. Negócio de menino com menina. O menino, de uns 10, 11 anos, pés no chão, vinha andando pela estrada da fazenda, com a gaiola na mão. A menina, de uns 9, 10 anos, ia de carro com o pai, novo dono da fazenda. Ela viu o passarinho na gaiola e pediu ao pai. Olha que lindo, compra pra mim. O menino parou o carro e chamou. O menino, o menino voltou, chegou perto, carinha boa, parou do lado da janela da menina. O homem, esse passarinho é pra vender? Não, senhor. Dou 10 mil. Não, senhor. 20 mil. Vendo, não. O homem meio mandão. Vende isso logo, menino. Não tá vendo que é pra menina? O menino acuado, tentando explicar. É que eu demorei a manhã todinha pra pegar ele e queria ter ele mais um pouquinho, mostrar pra mamãe. O homem voltou para o carro, nervoso, bateu a porta, culpando a filha pelo aborrecimento. O menino chegou pertinho da menina e falou baixinho, pra só ela ouvir. Amanhã, eu dou ele pra você. Ela sorriu e compreendeu. Página 56. O travessão serve para sinalizar a parte final da história, introduzir as falas da personagem. Sim, introduzir as falas da personagem. Expressar a emoção das personagens. Separar os elementos de uma enumeração. Não, introduzir as falas das personagens. Ao chamar o pai da menina de senhor, o menino demonstra respeito, ironia, ansiedade ou tristeza. Respeito, né? Pessoas mais velhas, ele não o conhecia pra chamar de você. Então, ele dirigiu-se a senhor. É um pronome de tratamento. Respeito, letra A. Oito. A palavra destacada que se refere ao passarinho é... Ela viu o passarinho na gaiola. Quem é ela? A menina. Vende isso logo, menino. O que era isso? O passarinho. Compra pra mim, pra menina. Amanhã, eu dou ele pra você. É a voz do menino. Então, a que se refere ao passarinho é a letra B. Vende isso logo, menino. O que é isso? Vende o passarinho. B de bola. Leia esse texto e responda as questões 9, 10 e 11. Morfologia, alimentação, metamorfose e polinização. Texto de divulgação científica. Qual a forma de vida dominante no planeta Terra? A resposta correta depende de que tipo de dominância se está falando. Se for numérica, não tem pra ninguém. Este é o planeta dos insetos. Existem mais de 700 mil espécies catalogadas de insetos. Mais da metade de todos os grupos animais. Os insetos apresentam um sucesso evolucionário sem paralelo, que exibe uma série de recordes. Habitam o planeta há milhões de anos, são os únicos invertebrados que possuem asas e podem voar. Adaptaram-se a quase todos os ambientes. Reproduzem-se máxima, maciçamente. Possuem grande força e resistência física proporcional. E várias espécies desenvolveram e mantêm organizações sociais complexas. A resposta correta depende de que tipo de dominância se está falando. Se for numérica, não tem pra ninguém. Este é o planeta dos insetos. Os insetos são a forma de vida dominante no planeta Terra. O objetivo do texto é defender a preservação dos insetos, ensinar como combater insetos, informar características dos insetos ou contar a história da vida de um inseto? Letra C, informar características dos insetos. Onze, todas as características abaixo podem ser atribuídas ao inseto, exceto uma só não pode. Todas as espécies mantêm organizações complexas? Não. Então, já é a letra A. Tem grande força física? Também não, adaptaram-se a diferentes ambientes, possuem asas e podem voar. Então, as que não têm características atribuídas a inseto é a letra A. Gente, agora vocês vão pegar todas essas folhas que nós lemos, recortá-las e colá-las no caderno, tá bom? Um minutinho aí pra vocês fazerem isso, que a profissão vai colocar o carregador no computador. Feito isso, cola todas as páginas no caderno das páginas 52, 53, 54, 55 e 56 e 57. Isso mostra que a gente terminou, então, a prova Brasil do segundo bimestre. Depois, no final do mês, as mamães já vão buscar para o terceiro bimestre. Aí, eu coloquei um pouquinho de gramática, o que faltou ontem, né? Vamos aprender? Que são conjunções. São palavras invariáveis, que servem para conectar orações ou dois termos de mesma função sintática. Estabelecendo entre eles uma relação de dependência ou de simples coordenação. Isso aqui eu passo pra vocês, mas assim, é uma coisa muito difícil pra vocês entenderem. Vai ficar muito mais fácil vocês entenderem quando eu vou dando atividades pra vocês. Hoje, vai copiar tudo, tá? É pouco, mas a gente vai copiar. Vai copiar isso aqui. Aí, nós vamos assim. Quais são os tipos de conjunções ou locuções conjuntivas coordenativas? Elas podem ser aditivas, que é o ei ou nem. Adversativas, que são mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no e no entanto. Então, alternativas, ou, ora, 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 quer, quer, seja, seja. Conclusivas, logo, portanto, por, conseguinte, destarte, pois. Explicativas, pois, por quê e por quanto, tá bom? Mas não se preocupe, a prova vai explicar tudo isso pra vocês. E eu só tô passando as conjunções que existem. A gente não trabalha com todas elas no quinto ano. Aí, tem atividades. Olha, o C aqui ficou minúsculo, mas é maiúsculo, gente. Complete as frases com as conjunções e, ou, ou. Vamos lá. Queres leites e vais beber um copo de suco ou vais beber um copo de suco? Ou, né? Queres leites ou vais beber um copo de suco? Fui visitar a cidade de Florianópolis. E gostei muito ou gostei muito? E gostei muito. Recebi um e-mail do meu filho e adorei-o ou adorei-o? E adorei-o. Por que adorei-o, adorei-o ou e-mail? Ou fazes as tarefas e ficas de recuperação ou ficas de recuperação? Ou fazes as tarefas ou ficas de recuperação? Então, voltando. O, e, 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 ou. Só copia tudo, tá? Por isso que eu dei só duas atividades. Dois. Ligue as frases utilizando as conjunções. E, mas e portanto. Então, na letra A eu já fiz pra vocês, ó. A festa estava animada, cansei-me. Aí, eu preciso uma conjunção pra ligar uma frase na outra, ó. A festa estava animada, portanto, cansei-me. Poderia colocar o E, cansei-me? Também. Eu usei o portanto, já tá prontinha. Agora, vamos lá ver. Ainda não fizemos os trabalhos. E, não vamos à praça com a mãe, mas não vamos à praça com a mãe, ou portanto, não vamos à praça com a mãe. A conjunção que dá mais certo aqui é portanto. Então, vamos lá. Ainda não fizemos os trabalhos, portanto, vírgula, portanto, não vamos à praça com a mãe. É só fazer aqui embaixo. C, toquei a campainha e ninguém respondeu? Sim. Então, vamos lá. Toquei a campainha, vírgula, e ninguém respondeu. Ponto final. Come-se-me doces. A dois cestes. Ah, desculpa. Toquei a campainha. Eu fiz uma coisa errada aqui. Toquei a campainha, e ninguém entendeu, mas ninguém entendeu, portanto, ninguém entendeu. Mas, né, gente? Desculpa. Aqui, ó. Toquei a campainha, vírgula, mas ninguém respondeu. Come-se muito doces e adoece-se, mas adoece-se, portanto, adoece-se e, né, come-se muito doces e adoece-se. Ficou doente de tanto comer doce, tá bom? Vamos recuperar e recapitular a aula de hoje. A aula de hoje, dia 15 do 6 de 2021. A professora encerrou a Prova Brasil no segundo bimestre com todas essas folhas. Leu com vocês, já fez, já corrigiu, recorta e cola no caderno. Depois, a gente aprendeu as conjunções hoje, os tipos de conjunções. Aí, tem duas atividades simples aqui, a nível de quinto ano, pra vocês fazerem uso das conjunções. Só isso hoje. Amanhã, a Prova de Língua Portuguesa vai ser com textos e interpretação do texto, tipo ou a prova de hoje, tá bom? Até amanhã, então, com a prova. E na quinta-feira, com a provadinha integradas. Até mais, gente!